A gente fala agora sobre leishmaniose. Um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde apontou que Três Lagoas está chegando próximo a 100 casos de leishmaniose em animais apenas nos primeiros meses deste ano. O índice de contaminação acende um alerta e uma pessoa já foi infectada pela doença. A reportagem é do Emerson William. A leishmaniose é uma zoonose que ataca o organismo tanto de animais domésticos quanto de humanos. Os sintomas vão surgindo de forma gradativa e silenciosa. A doença é grave e letal, tendo como principal transmissora a picada do flebótomo, também chamado de mosquito palha. Se não tratada, leva à morte, como detalha o veterinário Hugo Nogueira. Em humanos é uma febre baixa no período da tarde. A pessoa começa a ficar letárgica, crescimento abdominal, febre, anemia. E nos animais, principalmente a leishmaniose cutânea mucosa. Ela dá uma descamação em volta do olho, na ponta da orelha. O animal começa a emagrecer, crescimento abdominal e para de comer. E por consequência de paralisar os órgãos, né? Porque a visceral paralisa tanto o rim e dá um problema hepático também no animal. Nos humanos, se caso não tratar da leishmaniose, ela pode levar à morte? 98% de óbitos casos não tratados, né? Mas aí é uma doença que é um pouco silenciosa, mas dá para tratar e geralmente tem uma boa resposta. Só nestes dois primeiros meses de 2024, já foram registrados 94 casos de leishmaniose em animais e um em humanos, segundo informações do Centro de Controle de Zoonoses. A pessoa infectada tem 55 anos e ainda está em tratamento contra a doença. Mas passa bem. No ano passado, foram registradas 1.472 infecções em animais e 13 em humanos, com uma morte. O órgão também já detectou quais são os bairros com maior incidência de casos no município. Vila Alegre, bairro Paranapungá, Oiti e também na região do Alto da Boa Vista encontra bastante casos. A leishmaniose, nos últimos oito anos, ela vem com alto índice, né? Principalmente porque a população, ela não cuida bem do quintal. O tratamento consiste na recuperação da imunidade do animal e a implantação de coleira que repele a chegada do mosquito. Em humanos, é necessário o uso de medicamentos e o acompanhamento médico de rotina, além de repouso e uma boa alimentação. O mosquito palha mede, em média, de 2 a 3 milímetros. A fêmea infectada com a leishmania é a única capaz de transmitir a doença. A coordenadora do setor de entomologia, George Andrade, detalha quais são as principais características do vetor. Ele tem voos saltitantes, ele não tem voos longos, ele sempre vai assim, se deslocando na parede, pelas portas, ele vai saltando. O hábito dele é mais ao entardecer e noturno. Ele gosta, a reprodução dele se dá na matéria orgânica, restos de madeira, de folha seca, de entulhos, tipo as frutas que caem e acabam apodrecendo, restos de fezes, principalmente de galinha. Então, esses são os locais de reprodução. Por isso que é essencial evitar a matéria orgânica acumulada no quintal, restos de frutas, para que não tenha a presença do mosquito naquela localidade. A coordenadora destaca que a prefeitura realiza a instalação de armadilhas de captura destes vetores com o objetivo de reduzir a proliferação em três lagoas. Através das armadilhas CDC. É uma armadilha luminosa que funciona a bateria. Ela é colocada na residência intradomiciliar e peridomiciliar por três dias consecutivos. É instalada ao entardecer e retirada ao amanhecer. Através da captura do vetor do flebótomo nessas armadilhas, identificamos a presença do flebótomo nas localidades estudadas. Não realizamos uma taxa de incidência para o flebótomo. O cálculo que é realizado é através do número de armadilhas e o número de vetores capturados. Na verdade, o que nós podemos falar sobre esse trabalho? Já foi encontrado o mosquito flebótomo em toda a cidade, em todos os bairros. Atualmente, o setor tem feito um estudo no bairro Vila Alegre para identificar uma atuação conjunta das armadilhas com as coleiras repelentes nos cães. Caso algum morador tenha suspeita da presença do mosquito na residência, pode comunicar o setor de entomologia para que seja feita a instalação das armadilhas através do número 67-3909-1803. A saúde do município também deve realizar novas ações de combate ao mosquito nos bairros em que há maior quantidade de contaminações, mas ainda sem datas definidas. -